Tu lindo com esse cachorro. É macho, né? Não, é fêmea. Tá aí, galera. Toma-se o camelote. Nunca me viu cachorro. O pessoal fica com asneira aí, dizendo que morde. Pode até morder, não sei, mas eu confio no dono. Dizendo que não morde, não morde. E essa aqui, ó, a pata do bicho. Olha o tamanho da pata do bicho. Olha aí o que é o pit-monster. E essa aqui, por incrível que pareça, o cara tá dizendo que é uma vira-lata no meio da turma. Olha aí, gorda. Robusto. Tem sujeira, não tem nada. A vira-lata é muito bacana que ela me recebeu quando eu cheguei. Olha aí o bicho aí. Até. Olha o olho do bicho aí, ó. Olha o olhão do bicho aí. Lindo. E aqui é a ronda. Falei pro cara aí que eu vou viajar, mas se chegar eu já vou deixar o meu reservado. Porque aí ninguém pode perder aquele de um cachorro desse, né? Um ambiente maravilhoso, ventilado. Olha a grossura dessa vira-lata aqui, ó. Olha aí, ó, o doce da bicha. Pelo amor de um mar de pau, mano. Mas o que é que essa bicha com o bicho? Esse cara também tem ração e franja, ela é imposto com o bicho. Ah, as coisas é ondas, né? É, mas aqui é só um arroz lá com o corpo no maco, um arroz lá de cachorro mesmo. Me choro com o frango moído. Aí uma semana eu boto o frango com arroz e outra semana a ração. Então lá eu comprando. A alimentação dele, tu faz o quê? Tu é uma vez por dia desse tamanho aqui? Não, tem que dar só uma vez por dia porque eu só dar mais esse que é um louvor deles. Uma vez por dia, né? Mas é muita comida? É razoável? É razoável. Porque eles têm facilidade de engordar eles aí. Tem, né, cara? Tem. E logo aquela que tá grávida, eu tô dando bem pouquinho a comida dela. Porque eu também, quando ela for parir os filhotes, o músculo dela se estreite mais. Tá aí, ronda e randa. Encerrar por aqui pra não dar trabalho o rapaz aí. Eu falar aqui em off aqui.